A gente está de volta com a história de um rapaz acusado de chefiar uma quadrilha especializada em sequestro relâmpago em São Paulo. Essa semana ele foi reconhecido por mais de 20 vítimas. O rapaz, que tem só 19 anos, levava uma vida de playboy. Loiro, jovem, com uma tatuagem no braço. Para a polícia, ele é o chefe de uma quadrilha que aterrorizava bairros nobres de São Paulo. O nome? Bruno Rodrigues Guedes de Jesus. Docemento, 3 de 12 de 1992. Ele que era o responsável pela abordagem das vítimas, na nomenclatura dos criminosos é clique. Eu que faço clique. Clique é uma referência ao som que a arma faz quando é engatilhada. Aos 19 anos, Bruno Rodrigues ganhou um apelido dos policiais, playboy do crime. É que ele gostava de roupas caras, de motos potentes e, principalmente, da vida noturna. Roubava para poder se divertir, sair na noite, curtir balada com os amigos, com mulheres. Bruno foi preso depois de 4 meses de investigação. Esta semana foi reconhecido por 21 vítimas, mas a suspeita é que o número chegue a 50. O Fantástico localizou 4 pessoas que ficaram 3, 4 horas em poder dessa quadrilha especializada em sequestro relâmpago. Eu fui agredido com um soco na região do pescoço e me mandaram passar para o banco do passageiro. Segundo a polícia, Bruno usava sempre a mesma tática violenta. Armado, dominava a vítima no momento em que ela entrava ou saía do carro. Sequestrada, a pessoa era obrigada a entregar a senha e o cartão do banco. Estas imagens mostram quando um dos criminosos pega o dinheiro da vítima no banco. Bruno também foi flagrado cometendo o mesmo crime. Ficava falando no telefone com outras pessoas, para determinar logo que ele ia para a balada. E ele falou com um amigo pelo rádio, falando que hoje o uísque é por conta dele. Bruno e um comparsa chegaram a usar o dinheiro do crime para comprar uísque, vodka e latas de energético. E depois de outro sequestro relâmpago, a quadrilha fez compras num supermercado. Ao receber a fatura do cartão de crédito, este homem, outra vítima dos criminosos, descobriu quanto foi gasto numa única balada. Ficaram gastando no cartão até as cinco e meia da manhã do dia seguinte. Nessa balada foi em torno ali de uns três mil reais. Segundo a polícia, Bruno costumava ir com frequência a quatro casas noturnas. Estivemos em uma delas, na Vila Olímpia, bairro da capital paulista, com várias baladas. Aqui a entrada custa cem reais e tem garrafa de uísque de até mil e quinhentos reais. Mês passado, Bruno e um grupo de amigos passaram quatro dias num dos condomínios mais luxuosos do Guarujá, no litoral paulista. Segundo a polícia, tudo bancado com dinheiro dos sequestros. Bruno é filho único e morava com a mãe e o padrasto no Capão Redondo, periferia da capital. Sempre foi um mau aluno, ainda está no primeiro ano do ensino médio. E segundo as investigações, participava de rachas, também chamados de pegas. Bruno não tem carteira de motorista, mas por conhecer os bairros onde os crimes foram cometidos, era ele quem dirigia os carros das vítimas. A mãe se demonstrou surpresa, falou que ele era um rapaz trabalhador. Você está sendo acusado de ter feito mais de... Inocente. Estão me confundindo, não fui eu. As vítimas não têm, assim, qualquer expressão sequer de dúvida. As vítimas são muito firmes quando apontam para ele. Dois comparsas de Bruno ainda não foram presos, mas já estão identificados. O jovem que está sendo chamado de playboy do crime pode ser condenado a mais de 100 anos de cadeia. É uma sensação que a justiça foi feita. O cara que colocou uma situação de risco, uma situação perigosa, o cara a pagar por isso agora. Você sabe como evitar uma situação de perigo no trânsito ao volante? Ou como chegar e sair de casa sem se expor ao risco de ser assaltado? Vai começar mais um capítulo do Manual de Sobrevivência nas Grandes Cidades, com Rodrigo Bimentel e Diógenes Luca. Plano de Segurança. Polícia, Militário e Emergência. Veículo tomado de roubo. A vítima foi rendida ao chegar na residência. A partir de agora o veículo está sendo procurado. Um carro acaba de ser roubado na região central de São Paulo, na porta de uma empresa. O consultor de segurança Diógenes Luca acompanha o caso. Você pode contar como é que foi o que aconteceu? Na hora que eu fui entrar aqui, esperando a minha patrocínia, ela saiu com o notebook na mão, ela foi guardar o notebook no banco de trás. O assaltante chegou de surpresa. Ele já veio armado, já tomou a chave, não com a minha bolsa. Colocou o ar na minha cabeça, quieto, quieto, que perdeu, perdeu. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança. Nas imagens podemos ver que os bandidos já estavam na área, esperando apenas uma oportunidade. É uma situação muito comum essa daí. A dica importante nesse tipo de situação é a seguinte. Se perceberem alguém parado em atitude suspeita, é importante acionar a polícia. Os números da violência mostram que não se pode bobear ao volante. A cada quatro minutos, três veículos são roubados no Brasil. Só em janeiro e fevereiro deste ano, mais de 33 mil veículos foram roubados no estado de São Paulo. Diante disso, como se prevenir de uma abordagem no semáforo? Como chegar e sair de casa em segurança? E se a prevenção falhar e o bandido anunciar o assalto? O que você deve fazer para não sair ferido? Flávio de segurança está no ar. Diogenes Luca e o consultor Rodrigo Pimentel saem pelas ruas de São Paulo e uma simples ronda comprova o quanto as pessoas andam desprevenidas. Agora, olha só, Pimentel. Dois carros que estão aqui, ambos com os vidros abertos. O assaltante quer velocidade na ação. Ele vai preferir um carro com a janela aberta. A gente costuma dizer, grandes cidades, portas travadas e vidros fechados. Bolsas no banco do carona? Nem pensar. Qual que é o melhor lugar? Isso. Por que você não deixou? Porque é o hábito. É o hábito. Tem que mudar isso aí, né? Pode ser um saco de bala, mas o bandido não sabe. Ele vai quebrar o vidro e vai pegar. Existe uma outra medida muito simples para diminuir o risco de assalto no semáforo. Aqui temos um exemplo, né, Pimentel? Sim. O farol está vermelho, os carros estão parando. Qual que é a melhor conduta? Eu não parei o carro ainda. Eu estou deixando ele seguir um pouco. Vou reduzindo bem devagarzinho. É uma ótima dica. Fiquei fora do miolo também. O miolo é onde o bandido tem mais facilidade de se aproximar do carro, né? Exatamente. Um momento em que as pessoas ficam muito vulneráveis é quando estão chegando ou saindo de casa ou do trabalho. Uma situação tremendamente perigosa é essa de vocês estarem parados aqui numa rua. Certo. Nessa hora, está parado. É que eu não posso te falar uma coisa? Claro. Eu não tenho medo. Olha, eu tenho 49 anos e eu fui assaltada uma vez na minha vida só. Eu tinha um namorado e ele não tinha carro, só eu que tinha. E eu fui levar ele no metrô. Parei e aí veio dois caras e aí tentaram pegar o carro e levaram. E tá indo numa situação igualzinha essa aqui, né? Foi na porta de casa que Dona Lúcia deu de cara com bandidos. Ela mora em Niterói, região metropolitana do Rio, onde os roubos de veículos praticamente dobraram em apenas um ano. Parei do outro lado da calçada, acionei o portão pra entrar. Conforme entrei, vi que uma pessoa me acompanhou. Ela tentou escapar dos bandidos escalando um muro. Na fuga, quebrou uma perna. Qualquer pessoa que chega no meu portão fica apavorada, pensando que é outro assalto e muita insegurança. Aqui é importante um alerta. Nunca faça como a Dona Lúcia. Se você for vítima de um assalto, não fuja, não reaja. Dona Lúcia, eu posso usar a casa da senhora pra ensinar as pessoas como chegar de uma forma mais segura em casa? Pode, pode, porque é até bom, porque assim outras pessoas vão ser orientadas e evitar o que eu passeio. O tempo para entrar ou sair do carro pode fazer toda a diferença para a sua segurança. Vamos falar agora sobre embarque seguro. A primeira coisa é não deixar a chave num lugar muito difícil. A mulher na bolsa, o homem na mochila já fica na mão ou então no bolso, fácil acesso. A segunda coisa importante é dar uma olhada no local pra ver se não tem ninguém em atitude suspeita. Fecha a porta e trava a porta. Liga o carro, engata, sai e começa a colocar o cinto de segurança. Essa é a melhor forma de fazer o embarque seguro. Menos de 10 segundos. Chegando ao destino, a orientação é a mesma. Rapidez e objetividade. Não pode perder tempo dentro do carro. Já vou recolhendo tudo o que lhe interessa, se é a frente do toca de CD, telefone celular, desliga o carro, solta o cinto e sai. Uma ação que demora menos de 4 segundos. Na volta pra casa, evite deixar o carro parado na porta da garagem. Mantenha o carro na via. Eu tô em condições aqui de efetuar uma fuga, de perceber a ação de algum suspeito. Isso aí, simplesmente dá uma volta no quarteirão. Portão aberto, agora sim eu posso entrar com o carro. E já rapidamente começa a fechar o portão, né? Exatamente. Já fechei o portão antes mesmo de tirar meu cinto de segurança. Estou aqui no visual acompanhando se alguém tá ingressando dentro da minha casa. Agora sim, posso tirar o cinto, posso desligar o carro. Agora, se apesar de todas as precauções, os bandidos anunciarem o assalto, você já sabe, mantenha a calma e não tente fazer nada. Seu José teve uma reação impulsiva e acabou levando 4 tiros. Fiquei 20 dias na UTI. Fiquei um ano de campo, cara, levei um tiro para a espinha. As consequências podem ser ainda mais graves. Em Niterói, onde Dona Lúcia mora, um médico, um policial militar e um estudante foram mortos em assaltos de um mês pra cá. Todos eles tentaram reagir. E em São Paulo, é ao anoitecer, quando a maioria das pessoas está voltando pra casa, que esse tipo de crime, o roubo seguido de morte, acontece. O horário crítico é entre 6 da tarde e meia-noite. 71% dos criminosos são jovens de até 25 anos. E a grande maioria das vítimas são homens. A prevenção falhou e fui abordado por um bandido. A partir desse momento, tudo que você fizer, deixa de ser uma antecipação e passa a ser uma reação. Primeira coisa, eu coloco minhas mãos numa situação onde ele possa vê-la. Isso aqui sinaliza uma rendição. Não faço movimentos bruscos, mas sinalizo o que vou fazer. Vou retirar meu cinto de segurança. O bandido, ele também está com muito medo. Ele tem tanto medo quanto a vítima. Reduza o tempo de exposição à arma do bandido. Não pegue celular nem mochila. Não negocie isso. Aliás, deixar o celular no carro pode até ajudar a polícia a localizar os criminosos. Muitos aparelhos têm sistemas de rastreamento por satélite. Não enfrente o bandido, não fique olhando para ele. Isso pode deixar o bandido mais nervoso. Saia e vá embora. E se houver uma criança no banco de trás? Também verbalizo. Posso informar que tem um bebê, um carrinho de criança e posso retirar. Lembrando o seguinte, não é interesse do bandido levar um bebê no carro. Prevenção. Seguindo essas dicas simples, você vive com mais segurança. Domingo que vem, um levantamento revela os pontos mais vulneráveis de casas e edifícios. O muro nem sempre significa proteção. O muro esconde o bandido, facilita a ação do bandido dentro da casa, dentro do condomínio. Ele tem mais tempo para agir livremente. Um super guia para você deixar o seu prédio mais protegido. Quem coloca a lixeira muito próxima ao seu muro, está colocando um degrau para o bandido. Está facilitando, faz um muro alto, mas coloca uma lixeira ali. É domingo que vem.